Antes de conhecer um país novo, eu acho fundamental a gente pesquisar várias coisas sobre ele na internet. Então, dar uma fuçada sobre como são os costumes daquela população, quais são as comidas típicas, quais são os principais pontos turísticos. Isso é, assim, um apanhado de coisas que a gente vai pesquisando na hora de montar um roteiro pra viajar. E parte dessa pesquisa, falando, assim, agora sobre mim, ela é feita baseada em outros blogs e sites de viagens, ouvindo relato dessas pessoas. Então, no vídeo de hoje, eu quis trazer alguns fatos importantes sobre a Itália, que você precisa saber antes de conhecer o país, e que eu tenho certeza que vai te ajudar a chegar lá um pouquinho mais preparado pra conhecer um país novo. Os italianos costumam separar o prato principal em duas partes. Primeiro você pede o prime piatti, que são os pratos de massa, e depois vocês pedem o seconde piatti, que são os pratos de carne, frango e peixes. A culinária italiana é baseada no conceito de slow food, que é justamente o oposto do fast food. O que isso significa? No fast food, a gente pega comida no balcão, come rapidinho e logo tá saindo do restaurante. Já o conceito de slow food, ele envolve uma apreciação maior da comida. Então, justamente por isso, os cardápios italianos são divididos em várias etapas, e isso faz com que a qualidade das refeições seja muito valorizada, e não só a qualidade, mas também o tempo que você passa apreciando uma refeição. Ao invés de cobrar os 10% de serviço, como é muito comum aqui no Brasil, os italianos cobram uma taxa chamada coperto, e ela vai variar muito dependendo do restaurante onde você tá. Então, se você vai num restaurante assim, mais sofisticado, as taxas são mais caras, mas geralmente elas vão custar em torno de 2 a 3 euros. Como a Itália tem muitas vinícolas, é um produtor muito forte de vinho, a taça de vinho em um restaurante costuma ter o mesmo valor de uma latinha de refrigerante. As cafeterias cobram um preço bem mais caro pra você tomar o seu cafezinho sentado, ao invés de tomar ele de pé e logo ir embora do restaurante. Então, pensa que assim, um café de 1 euro que você paga pra tomar ele de pé, vai pular pra 6 euros se você quiser tomar ele sentado. O panetone que a gente come aqui no Brasil surgiu lá na Itália, mas eles são muito parecidos. Eu estive na Itália durante a época do Natal, então eu posso falar que os panetones são muito semelhantes, e o brasileiro é tão bom quanto o italiano. Os italianos dirigem muito rápido, então fica esperto se você vai pra Itália como turista, vai andar muito a pé nas ruas, porque eles não se importam com a velocidade, não dão passagem pra pedestre, não dão seta. Então você precisa ficar esperto, porque não importa se você tá numa rua estreita e histórica, eles dirigem rápido mesmo assim. No happy hour italiano, geralmente você paga somente a bebida. Então o restaurante ou o bar deixa disponibilizada uma mesa com vários assim, petiscos que você pode ir pegando, e aí você paga só o drink. Algumas cidades italianas, principalmente as mais famosas, costumam ter fontes de água potável espalhadas pela cidade. Então se você encontrar uma pessoa bebendo de uma fonte de água assim, no meio da cidade, é porque provavelmente essa fonte é potável e você pode beber à vontade. A sobremesa mais famosa da Itália é o tiramisu, é clássica. Então se você for conhecer o país, eu falo pra vocês, provem o tiramisu, mesmo que você não goste da sobremesa como eu. Eu não sou muito fã, mas mesmo assim eu provei, porque é uma sobremesa típica do país. Os hotéis da Itália cobram uma taxa extra pra você estar hospedado na cidade. É um imposto que todo mundo que fica hospedado numa cidade precisa pagar. É um valor que não tá incluso na diária e ele varia dependendo da importância da cidade. Então se for uma cidadezinha menorzinha, não tão importante, ele pode ser menor e nas cidades mais famosas e mais conhecidas da Itália, essa taxa fica um pouquinho mais elevada. O transporte público da Itália não tem cobrador, então eles confiam muito nos cidadãos pra eles serem honestos e passarem o bilhete, meio que um bilhete único que a gente tem aqui no Brasil. Então quando você entra no transporte, seja num trem, num ônibus, num metrô, você passa o seu cartão numa máquina que tem dentro do vagão e não vai ter uma pessoa lá pra te cobrar. Vários banheiros italianos não têm uma torneira pra você rosquear e abrir a água da pia. Eu fiquei super perdida com isso no começo, então assim, na primeira vez eu fiquei uns 5 minutos procurando como que eu fazia a água sair, mas depois eu descobri e agora eu posso dar essa dica pra vocês. Eles têm um pedal no chão que você aperta e a água sai. Então isso acaba sendo até mais higiênico, né? Porque aí você não precisa colocar a sua mão na mesma torneira que várias pessoas colocam. Mas se você entrar no banheiro e ele não tiver torneira, porque provavelmente ele vai ter um pedal no chão, é só apertar e a água sai. As pessoas usam a palavra bon giorno, então bom dia, até mais ou menos a metade da tarde e a partir desse momento eles começam a falar buonassera. Infelizmente, a nossa experiência com o atendimento na Itália foi precária em educação. Então independente se a gente estava num restaurante ou no hotel, em atrações turísticas, a gente percebeu que os atendentes pareciam não querer ajudar. E isso é muito triste, né? Se a gente for considerar que a Itália é um dos países que mais recebe turistas no mundo inteiro. Se você planeja visitar igrejas enquanto estiver na Itália, é muito importante você se atentar com a roupa que você está visitando. Essa dica é mais importante pra quem visita o país durante o verão, porque se você for com alguma blusa muito aberta ou alguma saia curta, enfim, peças de roupa que mostrem muito corpo, eles não vão deixar você entrar. Justamente por isso, tem vários camelôs na frente das igrejas que ficam vendendo lenços e coisas assim pra você se cobrir um pouco, mas é importante você saber disso antes de escolher a roupa que você vai usar nos dias que for visitar essas igrejas. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a almoçar tarde, mas isso na Itália não é tão comum, então é importante que você fique esperto no horário que você planeja almoçar. Geralmente, os restaurantes italianos funcionam do meio-dia até duas e meia da tarde, no máximo. Então, fique esperto, não adianta tentar entrar duas e quinze, porque eles querem encerrar o funcionamento total às duas e meia. O tamanho da pizza italiana é sempre individual. Eu sei que aqui no Brasil, a gente está super acostumado a pedir aquela pizza grande que dá pra dividir entre duas, três pessoas, mas na Itália isso não é comum. Então, se você vai ver o cardápio e tem a opção pizza, que é óbvio, isso vai ter todo restaurante italiano tem pizza, ela vai ser o tamanho individual. Reserve todas as atrações que você faz questão de conhecer com antecedência. E antecedência não é assim de semanas, são meses, muitos meses, porque elas lotam e fazem filas imensas se você quiser comprar na hora. Então, é muito importante que você reserve isso. A gente deixou de fazer atrações turísticas que queria, porque não conseguiu reservar isso com, tipo, quatro meses de antecedência. Então, assim que você fechar a sua viagem, monta o roteiro, escolhe as atrações e entra no site. Mesmo que você pague uma taxa a mais, você pelo menos vai ter a certeza que você vai visitar aquela atração e não vai ter que pegar aquela fila gigantesca pra conseguir entrar. Minha dica final é aproveite a gastronomia italiana. Gente, a Itália é um dos países mais famosos pela gastronomia. Não é só a história por trás do país, mas sim a comida. Então, eu acho muito importante você ir em vários restaurantes, conhecer os mercados locais, provar comidas típicas, tudo isso faz parte do turismo. Então, conhecer um país vai muito além de você ir numa atração turística, mas sim você provar a comida daquele lugar. Então, a comida italiana é deliciosa e eu acho que é importantíssimo você incluir vários restaurantes no seu roteiro. Essas foram as minhas dicas principais da Itália, então não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que tá com viagem marcada pro país ou deixar salvo na sua pastinha, assim, caso você queira muito conhecer a Itália também, que eu acho que esse vídeo vai te ajudar muito a preparar a sua viagem. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijo, tchau! Esqueci de avisar por aqui que eu tenho vários posts sobre a Itália lá no blog, então se você quer saber um pouquinho mais, assim, com conteúdo mais detalhado, eu vou deixar linkado aqui embaixo, você clica e vai ter vários posts pra te ajudar a programar seu roteiro. Tchau!